Quem tá transando não tá satisfeito, quem não tá transando não tá satisfeito e quem tá pensando que vai dar um jeito pra transar mais, eu já adianto que não vai ficar satisfeito também não, hein? Recebemos uma mensagem, hein? Terminei a primeira temporada em crise, eu acreditava no amor e você acabou com tudo O que esperar da próxima temporada? Olha, em minha defesa, eu preciso te dizer o seguinte, a culpa não é minha, é tudo culpa da cultura Mas olha, eu que já ouvi todos os episódios da segunda temporada, tenho que te dizer que não trago boas notícias Se você tava achando que a segunda temporada ia te ajudar a encontrar toda e qualquer plenitude na sua vida sexual eu diria pra você apostar mais nisso do que em ouvir o nosso podcast O que vai ficar muito claro nessa temporada pra todos os ouvintes é que a sexualidade é uma energia que compõe o humano e que foi ganhando determinadas formas e sentidos ao longo da nossa história e da nossa trajetória dentro do planeta De certo modo, o que fica muito claro é que essa energia que pulsa dentro de todos nós, que é a sexualidade pra ganhar realidade, pra ela virar ato, ela precisa ser moldada, ela precisa ganhar um contorno ela precisa estar dentro de alguém com uma determinada identidade ela precisa ter um contexto de uso e nesse processo de lapidar, 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 lapidar sobra mais coisa fora do que dentro passamos pelo swing, pela orgia, pelos assexuais, pelo tantra, pelo pessoal que escolheu esperar pelo pessoal que não tá esperando, pela indústria do pornô e a reclamação é total, ninguém tá bem então ó, já desfizemos aí todas as suas ilusões em relação ao amor eu acho que a gente vai fazer isso também em relação ao sexo é tudo por poder, é cultura, 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 é cultura. Tchau.